Pelo amor de Deus, a bola do cruzamento, Tiaguito! Sobrou no rebote, Tiaguito! De Bruyne fez o drible, ciscou pro lado, ciscou pro outro, Tiaguito... Salve, salve, inscritos e inscritos desse canal! Estamos aqui pra mais um vídeo de rumo a estrelato com o Tiaguito, começo de nova temporada. E dessa vez, dessa vez, mesmo se a gente saia com o título da Champions, ou sem o título dessa Champions... Vai ser a última temporada! A última temporada de Tiaguito mesmo! Sem Champions ou com Champions? Essa é a última, a temporada pra gente fazer história numa STC, que passou anos sem ganhar uma Champions. Essa é a temporada pra ganhar! A temporada pra fazer história! Essa é a temporada! Mas antes de começar essa nova temporada, Seleção Mundial foi anunciada, certo? Eu costumo não jogar esse jogo da Seleção Mundial, mas dessa vez eu vou jogar esse jogo, beleza? Vai ser um jogo um pouquinho mais curtinho, eu já diminui os minutos, né? Porque não é um jogo oficial, né? É só um joguinho treino ali basicamente, então é um joguinho mais pra brincadeira. E por isso diminui o tempo, mas vai ser um jogo bacana de se jogar com vários jogadores. Já tem ali nas notícias o Kylian Mbappé falando sobre sua convocação pra Seleção Mundial. Olha, eu recebi a notícia uns 10 minutinhos. É difícil explicar, mas fico feliz porque meu esforço não passou despercebido. Obrigado! Então o Mbappé recebeu 10 minutinhos, o Cheguito recebeu já umas semanas atrás, né? A gente recebeu mais ou menos aqui, depois que terminou a Premier League. Aí anunciou a convocação, dia 26 a gente recebeu. Pelo jeito não avisaram o Mbappé, né? Avisaram o Cheguito muito antes e não avisaram o Mbappé, beleza? Vambora então, cara, deixa eu ver aqui. A gente vai se titular, será? Os jogadores catuadão foram anunciados, se você já sabe como se vai participar. Mas agora a partida está bem próxima. Foram anunciados hoje, por certeza é um belo time que não foi ser um partido inacessível. Agora, a gente foi convocado ou não? Olha, por enquanto foi convocado, né? Claro, mas a gente está pro titular por enquanto. Cheguito não está totalmente descansado, que estranho, né? Porque a gente teve jogo com a seleção brasileira agora. Aí eu vou passar aqui no próximo e vou ver, será que daqui, eu acho que depois desse próximo, né? Porque esse foi anúncio, a gente vai pro jogo, né? O anúncio de colocação, um anúncio e agora o anúncio de colocação de seleção brasileira, né? É brasileira, é brasileira. Vamos mais uma aqui e bora ver o time pra esse jogo, que eu estou ansioso. É o jogo mais brincadeira, como eu falei. Bom, rapaziada, chegamos aqui pra fazer essa partidita, né? World Selection. Selection. Então, Leon é o Messi, mano. Razak e Iez. Olha só que esse aqui tá jogando. Que esse tá muito bom em overall, né? Havertz também, uma joia do futebol atual. Neymar Jr., meia atacante de 90 de overall, bravo. E o clã do Sitão, né? Que zagueirão, papum pum pum. Mas, mano, eu pensava que eu ia pro time do World Selection. Não pro jogar no time do City, né? Mas, beleza, cara. Eu me confundi então aqui, né? Porque o normal é ir pro World Selection, não jogar no meu time. Beleza, cara. Mas, então, tá tranquilo também, né? Eu vou jogar no meu time. Beleza também. Jogo de hoje. Vou ser o centroavante titular no Sitão, né? Se fosse no World Selection, não sei se seria não. Porque a gente ia escutar lá com o Messi, né? Ah, complicado. Aí já tem aqui as notícias. E se vocês repararem, tinha ido com o novo cabelo. Ok. Mas esse não é o cabelo da Champions, tá? Quando eu estiver lá pra ele começar a Champions, vai ser um outro cabelo. Mas, agora, pra esse joguinho aí, contra a Seleção do Mundo, vai ser esse cabelo aqui maneirinho, beleza? Aquele cabelo estilo marinho, né? Que eu percebi um cabelo ou que eu fiz estilo marinho. Bom, atualizei o Obtião Falha há pouco tempo. Deixa eu ver se tem novos uniformes. Tem esse daqui. E tem esse daqui, ó. Do City. Eu acho que não tem, né? Esse uniforme tinha. Não sei. Mas, bom. Tem esse daqui, né? Que é o da temporada atual do Manchester City. Acho que mudou um pouco o uniforme também, né? Ah, parece que mudou um pouco. Só a minha impressão, talvez. Davi Silva. Fodem. Rodri. Bernardo Silva. Sanet Chaguito, né? A zaga que ela é bacana. Também de Laporte. Walker Zinchenko. Ederson no gol. World Select. Destaques pra Lionel Messi. Destaques pra Neymar. Destaques pra DeLite. Destaques pra Oblak. Pra outros, vários jogadores. Tanto no banco de reservas. Como o De Jong, 91 de overall. Tanto no jogo. Que vão pro jogo. Que vão ser titulares. Beleza? Bora lá, mano. Joguinho bacana. Se embora. E depois a gente já começa. A nova temporada. Eu percebo que tá todo mundo mais relaxado. Olha só. Olha só. Até o arco. Que tá mais surpreendente. Conviva. Que a gente tem hoje. Aqui nos anos. Vamos torcer. Este primo. É uma genadeza. Que a gente tem. Um ótimo jogo de futebol. Quantos mais conhecidos estados. Do planeta. Sonho incrível. Os alunos. É cruzado. Este local. Que é idealmente favorável. Vamos lá, cara. Esses times já entraram em campo. Cheguito com o seu pin de arma maneiro. Rola uma pelota. Camisa nova do City. Toca na bola. É, mano. Eu tô com a impressão que o seu uniforme mudou. Eu tô com a impressão que o seu uniforme mudou. Não sei. Talvez seja só a impressão mesmo. Cheguito. Dá o toque. Sané domina no meio da marcação de dois. Cheguito aqui agora. Deu o toque. Tapa já. A inversão de bola. Delete contra Cheguito. Eita. Vai pra lá que eu vou pra cá, Delete. Bola aqui. Tenta o chute. A marcação de Pavara chega. Cheguito perde na área. A bola vem pra ele. Primeira trave. Tira de lá. Delete completa. A bola vai sobrando. Sobrou. Tocou. Cheguito. Inversão pelo alto. O cara chega de carrinho. Tenta o corte aqui em Cheguito. Cheguito contorna. Bateu. Fugou. Hum. Mais ou menos não. Porque tentou batida. A marcação encostou. E ele perdeu. A inversão. Cheguito. Dominou. Bateu. A bola veio. Uma bola forte. Um foguete pra Cheguito. De primeira. Ali com uma curva. Cheguito domina. Chega a marcação. Ele chuta. E o goleiro cede o escanteio. Lá vai Cheguito. Aqui na área. Tem marcação sempre nele. Não tem como ele ficar sem marcação. Botaram na área. Bola pra Cheguito. Opla. Que defende. A bola. Que pegada de primeira do camisa. 27 da seleção do mundo. Caraca maluco. Quem foi que pegou essa bola assim ó. 27 ou 21. Acho que é 27. 27. Uma bomba. Foi o azar né. Uma bomba que o azar soltou. E agora eu fiquei curioso. O Jota Alcântara lá. Cadê? Ah. Mas ele tá no time deles né. Aqui ele é lateral esquerdo. Ele não é meia. Ele não é meia não. Mas ele tá trabalhando estilo um meia aqui. Um meia esquerdo ali. No. No jogo né. Que eu tô percebendo um pouco. Bom. A bola sobrou aqui. Neymar contra Cheguito. Neymar sai correndo atrás de Cheguito. Mais Cheguito tem mais velocidade né. Esse moleque é difícil parar na velocidade. Neymar tá aqui na raiz. Não consegue pegar. Vai abrindo chance. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O chute. Imprensado desviou. Essa bola desviou. Não. Cheguito chutou. Mal mesmo né. Sem curva nenhuma. Olha o passo arriscado do Black. O Messi e Hazard na cara do gol. Bola na rede. Gol da seleção do mundo. Eden Hazard. Num. Bug ali né. Cara. Acabeceu. Rodrigo não foi na bola. O Messi carregou. Tocou pro Hazard que foi infiltrando. Bola na rede. É gol da seleção do mundo. Bola na área. Delete. Tira de lá. Não quer saber de brincadeira. Delete. Foi filtrar aqui rapaziada. Pode vir. J Alcântara tá na marcação. Bola pra Tiaguito. Black sai. Vai voltar essa bola ali pra gente. Virado Silva. O toque. Tiaguito. Já deu o corte. Vai bater pro gol. Muita curva. Mendi. Pode botar na área Mendi. Ah Mendi era na área Mendi. Não era esse passezinho. Olha a cagada. Tiaguito. Cortou. Nemar. Cortou de mais um. Tiaguito. Que jogada. No meio do gol. Bola na rede. Gol. De Kevin Debrunha. Uma boa jogada de Chaguito. Perdeu pro Neymar. Ganhou de novo. Cortou o cara. Chutou no meio do gol. Mas com muita força. Forçando o goleiro a dar o rebote. Debrunha. Aparece no rebote. Ai, ai, ai Olha a espalmada do goleiro deles Oblak, que espalmada que fez o Oblak Olha, pá Tentou espalmar ele pro Jota Alcântara Mais pro lado E depois ele foi rápido de atar nessa bola Que o De Bruyne chutou, mas não deu pra chegar Dá pra virar, hein, City Dá pra virar, hein, City Que é um joguinho de brincadeira, não pode tomar mais um Aí complica virar, né Complica até empatar Otamendi, a bola Toca pro De Bruyne Vai De Bruyne, passa Pode passar Eita, Davi Silva, Davi Silva não é Bernardo Silva, dá o tapa aqui Perdeu pro Jota Alcântara Ganha Tiaguito, eita, Jota Alcântara Teve medo de Tiaguito, sentiu a pressão Substituições Duas substituições feitas no Manchester City, a marcação aqui Calma, pode dar o toque, João Cancilo Queria o toque, né João Cancilo Botou na área ali pra ninguém Ah, meu Deus do céu O que que o cara fez? Ele cruzou Pro cara que tava impedido Ele conseguiu Fazer o cruzamento dele Virar um chute Muito ruim Isso é difícil Isso é uma coisa difícil De se fazer no futebol A bola invertida Tiaguito Eita Chega a marcação Mano Tão dando Tiaguito virou Cai-Cai Não é possível O tanto de Que a gente já caiu aqui na área Pelo amor de Deus A bola do cruzamento Tiaguito Sobrou No rebote Tiaguito de novo GOOOOO Taro Aleluioo Taro Jitari Primeiro pelo goleiro, segundo pela defesa. Na terceira deu bola a ele. Olha a calça de Tiaguito no ângulo ali pra não deixar a marcação tirar. City vira o jogo em 10, 14 minutos, né? Olha o Raza aí na marcação de Tiaguito. Quer mais o Manchester City? Quer mais o Manchester City? Bola aqui, Tiaguito. Deu o toque. De Bruyne fez o drible. Se escopra o lado, se escopra o outro. Tiaguito faz o corte, bate pro gol. Que isso? Que isso, caraca, maluco? Putz, grila, que golaço! Gol! Do Manchester City! Que pintura de gol! O que é isso? O que é isso, cara? Que golaço, acho, acho! Uma folha seca sem chance pro goleirão. Enganando o goleirão. Olha! Ela sobe! Pum! Dez uma rapidez! Mano, que tapa! Que tapa de Tiaguito! Ela deixa a bola passar, engana a marcação. Aí puxa de novo a marcação. E faz o chute, cara. Só que o chute dele é diferenciado. É diferenciado. Olha só! Ela é um pobre goleiro. Ela consegue cobrir o goleiro. E morrer na gaveta. Golaço! Que golaço! Morte aqui no rasteirinha. Bola era pra Tiaguito. Pode apitar, juizão. Não apita não, então. Não apita não, então. Não apita não, então. O chute imprensado. E agora pode apitar? Fim de papo! Uma vitória no desafio Seleção do Mundo 3x1 pro Manchester City. Isso quer dizer que o City é o melhor time do mundo? Claro que não, né? O time dele estava desentrosado. Não tinha muito entrosamento. Mas é um jogo maneiro de se jogar. Bom, rapaziada. Agora sim estamos na nova temporada, né? Vamos agora. Mas pra mim já estamos, né? Esses são os números de Tiaguito aí. Pra quem não sabe, a gente já passou pelo Borussia, Liverpool, Juventus, Fluminense, Grêmio, Atlético Goianiense, né? Grandes times, grandes clubes. Times que desceram, times que passaram pra Premier League estão aí, né? Times que vão visitar a Champions League, times que vão visitar a Premier League estão aí. Primeiro dia, eu já nasciam diferenças. Não vou sair do City pros que gostam do City e pros que queriam ver Tiaguito em outro time. Não vai acontecer isso, cara. Não vai acontecer isso, mano. Gostei de jogar no City. Eu gostei de jogar no City. Mas, cara, como eu falei, tinha aquele troço da Champions. Ocorre, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Bom, já é começo da Premier League se avançar. É seleção, é Brasil. E depois já é começo da Premier League diretão, né? Vou simular muitos jogos da Premier League, tá? Vou simular um jogo, mas eu vou jogar alguns jogos também da Premier League. Beleza? Aí a Champions começa aqui. A Champions começa aqui. Beleza. Então, cara, seleção... Já vou fazer estreia na Premier League esse episódio? Eu jogo pela seleção. Ah, mano. Sei lá. Acho que eu vou fazer estreia logo na Premier League. Mano, o City ganhou novos patrocinadores? Eu acho que o troço do Option File, né? Do patch que eu botei. Ele deu novos patrocinadores também, né? O City, ó. Botou ali. Agora não é mais só o Etihad e o Puma, não. Tem vários outros. Rafael se junta os novos companheiros. Não sei que Rafael é esse. E vamos logo estrear contra o Tottenham. Beleza, rapaziada? Eu já joguei aqueles jogos da seleção. Nem aparece aqui. Que vacilo. Mas eu joguei contra a França. E jogou também contra a Inglaterra, eu acho. A França ganhamos de 3x1. E a Inglaterra foi 0x0, se eu não me engano. Tinha Guito convocado, né? Tudo normal. Vou avançar aqui. E agora sim, diretão pro jogo dele, dele e dele. Do sitão cabuloso contra o time dos Spurs. O time de Harry Kane. O time de Dalí. Ali. Começa como quiser terminar. Pepe Guardiola fala. A mídia fala. E Pepe Guardiola falou que temos uma temporada longa pela frente. Mas estamos prontos mais do que nunca, né? Beleza, Pepe Guardiola. Tamo junto. Anselmo pro jogo contra o Tottenham. Agora deixa eu dar uma olhada nesse Rafael. E se o sítio contratou mais alguém. E eu não sei, ó. Vamos lá. Alex Garcia. Esse cara já tinha? Não lembro. Talvez pode estar voltando hoje empréstimo também, ó. O Eric Garcia. Então os dois irmãos aqui, Garcia, chegaram, né? Beleza. Aqui. Rafael. Ele é goleiro. É goleiro. 72 de overall. Deve ter renascido, né? 18 anos aqui. E bom. O Ederson aqui, que é o nosso goleiro. Pra mim. Vou ver se eu gosto dele mesmo. Porque tem um goleiro que tá o overall pequeno, mas agarra pra caramba, né? Espero que seja o caso dele também. Bom. Entre outros jogadores aqui. Bom. Acho que não contratou mais ninguém, não. Beleza. Então vamos lá estrear contra o Tottenham. Harry Kane, Sam vai jogar. Paiette ali. O Dele Alli. O Dom Belay. O Santos. O Tyre. Beleza, cara. Bom. Uma coisa que eu vou falar, mano. Esse cabelinho. Se ele der sorte até o começo da Champions, eu continuo com ele na Champions. Agora. Se ele não der sorte. Aí esquece. Aí eu troco de cabelo. Mas se ele der sorte, eu continuo ele até o começo da Champions. Beleza? Acordo feito, rapaziada. Então vambora, mano. Vambora que tá prestes a começar o maior torneio. O torneio mais disputado de todo mundo, na minha opinião. É o da Inglaterra. É a Premier League. Bom. Vamos selecionar aqui nosso primeiro uniforme. O Tottenham tem algum novo uniforme? Tem esse. O terceiro aqui? Não, né? Não que eu saiba. Então o Tottenham que ser o primeiro. O dessa temporada. O Citown que ser o primeiro também. E pra cima do Tottenham. Pra cima deles. E para isso, os times estão por todas as jogadas do Atlético. A torcida vai continuar com a esperança que vão surtir em qualquer outra vez. Todos os mais conhecidos estádios do planeta. Só o que nos agrega é o que sabe. Jogadores do Tottenham já entraram em campo. Rôa a pelota. Rola o jogo no estádio do Manchester City. Rola a bola. Vambora. Cadê? Cadê? Jotoca aqui, Sterling. Ah, Sterling fez muita graça. Eu não gosto de quando Sterling faz isso. Por quê? Ele rola. E mais maioria das vezes ele perde a bola. E não foi o que aconteceu agora. E que isso? Deram chega pra lá quem tinha guito. Paiete tomou posse. Nossa. Deram chega pra lá quem tinha guito. Sterling. A bola. Tinha guito. Dribla. Corta. Eita. E perde. Tentou o corte ali e perdeu, né? Numa roubada de um passe errado ali do Tottenham. Roubada de bola do Sterling. A bola na área. Harry Kane sobe. Tira. Pô, gente. Esses cabecearam é pulado, cara. Parece que tá querendo dar bola pro Tottenham, mano. Pô. Vamos jogar, rapaziada. O time deles veio fazer aqui um jogo chato. Um jogo de pass the ball. Um jogo de sonolento, né? Um jogo sem chute. Um empate pra eles. Porque, pelo amor de Deus, cara. Eles, ó. Fazem isso mesmo. Uma linha ali de três zagueiros. Com o meia aqui deles subindo. O Simakam. Ó. Marca eles. Vamos pegar essa bola. Olha lá. Olha lá. Mas se vocês são estufa... Tira a bola. Vem. Tu. Joga a bola pra fora. City tem domínio da bola agora pela primeira vez na história do futebol, né? Bota a velocidade na nossa jogada, Tiaguito. Carrega, Tiaguito. Vão abrindo o campo. Carrega. Dá o toque. Ô, Bernardo Silva. Pelo amor de Deus, Bernardo Silva. Na moral, cara. Na moral, mano. Na moral, mano. Vocês tão me irritando demais. Vocês tão me irritando demais, cara. City, cadê aquele City ofensivão, mano? Pô. Fica recuado. Refém do Tottenham. Olha lá. Não posso avançar. Já tem marcação aqui. Pô. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Isso, isso. Vai pra ataque. Vai pra ataque, filho. Pô, Sterling. Pô, Sterling. Na moral, Sterling. Faz o corte, Tiaguito. Deu o toque. Ô, De Bruyne. Pelo amor de Deus, gente. Ah, vai ser empate aqui se não for derrota, rapaziada. Tem como não. Bom, rapaziada. Depois daquela história ridícula na Premier League. Time recuado em casa. David Neres é eleito melhor da Europa. Vamos ver se o Tiaguito ficou entre os melhores, cara. Difícil, né? Tiaguito não fez uma grande temporada mesmo. Bom, cadê? Títulos individuais. Melhor da Europa. Cadê? Melhor da Europa. Neymar Júnior e Messi completaram, beleza? Bom, rapaziada. Agora, cara, é Banemalf. Depois tem Brux. Clube Brux. Bom, vou jogar esse jogo contra o Banemalf, tá? E ainda nesse episódio. Porque esse jogo foi muito ruim, mano. Esse jogo do Tottenham... Eu tinha uma esperança enorme de ser um jogo batalhador. Um jogo difícil. E o jogo foi ruim pra caraca, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Eu acho que o City nunca jogou tão mal assim. Ou você já jogou, eu não lembro. Que bom que eu não lembro, né? Porque, por... Meu Deus do céu. Vamos usar esse terceiro ano de Europa pela primeira vez. Eu acho que a gente já usou ele. Ele tinha no outro patch, não sei. Mas, bom. Vamos embora, rapaziada. Os times estão escalados. Sim, bora agora. Vamos ver se essa partida surpreende, né? O Banemalf não espera uma partida tão ofensiva assim. A do Tottenham é esperável. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Espero que esse jogo seja muito melhor. Pô. Eu sei que era a seleção do mundo, aquele jogo lá que a gente jogou, né? Mas aquele jogo tava muito. O City tava full ofensivão. Esqueceu da defesa. E o seleção do mundo também tava full ofensivo. A defesa tava muito aberta. Olha isso. Eita, vai. Ah, ô, Francis. Coisa que o Francis fez. A bola sobrou com o Banemalf. Francis de novo. Vai botar a bola na área. Desarmado pelo Mendy. Era pra quem? É pra o Sané. Beleza. Beleza. Agora a bola com o Tiaguito. Arranca. Bota na velô. Bota na velô. Bota na velô. Eita. Arrancou a perna de Tiaguito aqui. Vai, Tiaguito. Quase que dá pra Tiaguito pegar. A inversão de bola. Vambora, Sterling. Bota na área, Sterling. Chegou de peixinho. A bola sobrou. Ah, tira de lá a zaga do Banemalf. Cara, inacreditável. Inacreditável. O cara chegou de peixinho ali num cruzamento. Eita, peguei a perna do cara. Queria chegar na bola. Me emocionei. Peguei a perna do maluco. Ele segura. Não, contra o City. Um empate até que não é muito ruim pra eles, não. Sané. A bola. Tiaguito. Briga. Perde ou faz a falta? Oh, Tiaguito. Sterling. E a bola invertida. Botou na velocidade, Tiaguito. Tá cansado já? Meu Deus do céu. Oh, Sterling. A bola, meu Deus. Eita, Tiaguito morreu aqui, velho. Tiaguito deu o carrinho aqui no meio do nada, mano. Ah, cara. Que chance, velho. Que chance, mano. Eita, rapaz. Quase que eles perdem. Perderam. Pô, Sané. Sai daqui, Sané. Sai daqui. Sai daqui. Quase coube essa bola. Olha o toque aqui. Toque. A inversão de bola. Deu mais um corte. Tiaguito. Os caras deram o carrinho ali. Eita. Eita. Bola rifada. Marca o Kelly, mano. Marca o Kelly. Vamos marcar o Kelly. Ah. Kelly tá com medo, cara. Kelly tá com medo. Só dá o toque pro lado. Não arrisca um livre. É mentira, né? Porque esse... Tava ali na... Ai, que susto. Pensei que o cara tocou errado. Boa, Sané. Boa, Sané. Vou pra área. Hum, vai dar tempo não. Tiaguito já tá cansado. Sané. Tira de lá o Boney Malfe de novo. Boa, Cheguito! Sem goleiro! Gol! Do Manchester City! Eu não entendi nada. Não entendi nada. Porque os caras do quadro, vocês verem que eu nem fui... Eu nem tava narrando o jogo. Porque eu pensei que essa jogada não ia dar nada. Quando eu vi o De Bruyne tocando... Que isso, cara? Maluco! What, mano? Quando eu vi o De Bruyne tocando, eu falei. Não vai dar em nada. A bola vai pro Boney Malfe. Aí, olha. Eu toco pro De Bruyne. Aí, De Bruyne tenta o toque de primeira. Primeira não. Ele domina, né? Ele dá o toque. Aí, olha só. Essa bola era totalmente do Boney Malfe. Por quê? Tinha um cara aqui. Tinha um cara mais atrás, já. Aí, você vê que o Sané também já desiste da jogada. O Sané, ele já tava assim, ó. Sané, quando ele vê... Meu Deus, a câmera aqui, mano. Pelo amor de Deus. Gira. Aqui, ó. O Sané, quando ele vê a bola chegando, você vê que ele já vira. Porque ele sabia que ele ia perder a bola pra voltar. Aí, olha. O cara dá um tapa perfeito. Pra Cheguito chegar. O outro tava desligado. E Cheguito chega, mano. O goleiro tava também... Olha, o goleiro mal posicionado. O goleiro tava lá no outro canto, fechando o outro canto. Cheguito surge e só mete a bola pra dentro do gol. Meu Deus do céu. Que estranho. O cara meteu uma assistência pra Cheguito também. Só assim pro City fazer gol nesse jogo. Pelo amor de Deus. O jogo tava muito... Tava melhor do que o do Tottenham. Tava. Porque é impossível ficar um jogo pior do que o do Tottenham. Mas... Tava muito unzinho também. Então, só assim, mano. Só assim. O cara entregando a paçoca ali. Esse aí sim entregou a paçoca. Esse aí vai perder. Vai ser... É dispensado do time. E é fim de jogo. Uma vitória do Manchester City. Mas pra alegria do Banemouth. O jogador dele se meteu uma linda assistência pra Cheguito. Um toque muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, uma assistência pro Banemouth. Um gol pro Manchester City. O Manchester City leva os três pontos pra casa. Boa, rapaziada. Então, por hoje é isso. Cheguito está de saída. Relato de time querendo contar, Cheguito. Mas... Não tá não, tá, cara? A janela já vai fechar daqui a pouco. E eu não vou sair, mano. Eu não vou sair do City, tá? Mais uma coisa que eu fiquei curioso. Desafio da Seleção do Mundo. Olha só o que eles tinham me mandado. Vocês já sabem que vamos participar do desafio da Seleção do Mundo. Mas agora a partida está bem próxima. Os jogadores que atuaram pela Aceleração do Mundo foram anunciados hoje. Com certeza é um belo time. Garanto que vai ser uma partida inextensível. Depois que chegou isso, eu entendi mal, então. Mas eu pensei que eu tinha sido convocado pra Seleção do Mundo. Só que isso não aconteceu. Entendeu? Porque... Aqui, ó. Desafio da Seleção do Mundo. O clube vai participar da Seleção do Mundo. O clube. Então, eu que não tinha lido isso. Porque eu pensei que eu ia estar no time da Seleção do Mundo. Não do Manchester City pra jogar contra a Seleção do Mundo, né? Bom, rapaziada. Próximo episódio. A gente já estreia na Chen Chen, cara. Na Chen Chen. Será que tem cabelo novo pra Chen Chen? Será que esse cabelo só foi pra esse episódio? Vamos ver tudo isso e muito mais só no próximo episódio, beleza? Por hoje é isso, rapaziada. Inscreva-se se não for inscrito. Ativa esse sininho. Deixa aí seu comentário. E fui!